Bom, mas é o contexto nacional. Maurício, imagens na tela do confronto da Open do russo bugando a cabeça dos árbitros, velho. Tá na tela pra galera. Na estrutura ele já tá um degrau acima, né? Na estrutura. Não vamos nem falar de massa. E a gente fala na estrutura e pra um menino de 25 anos, hein? Na estrutura ele já tá um degrau acima de todos. O Cris tava incrível, hein? Melhorou bastante, mas não... Ele melhorou muito na pré, pra final. Vem cá, você acredita que o Cris evoluiu muito? Eu acredito que... Com o que diz respeito ao ano passado pra esse? Ele trouxe mais condicionamento que o ano passado, trouxe mais tamanho, mas assim, não trouxe a definição ajustada ainda pro que ele precisa. Eu ainda acredito de verdade que essa não é a melhor versão do Cris. Não, não é. Eu já vi o Cris seco. Já vi o Cris seco até 102. Já. Já vi ele melhor. Já vi ele melhor. Não acredito realmente que essa é a melhor condição do Cris. Não acredito que é o melhor físico que ele apresentou. Você... Qual a sua opinião, Pacho, sobre o Cris? Então, eu tava com uma expectativa grande, né? Em ver o físico dele, porque eu via o quanto ele cresceu, mas não refutiu no palco ali. Acho que... Eu vou falar... Não acertou o finalização. Sim. O que eu acho que o Cris, assim, é muito... Destaque do Cris, braços e pernas. Falta peito. Falta muita costas ainda. O Cris ainda não tem uma costas de open, né? Mas e condicionamento? Então, também falta. Ele precisa apertar ainda mais o condicionamento. Eu vendo ele lá no dia, olhava assim, não tava cheio e não tava seco. Então... Mas pra final ele melhorou um pouco, né? Aí acabou que... Tem as finais aí, Mônica? Eu ainda acho que o Cris tem muito a apresentar... Tem. Tem muito mais potencial. Tem. Tem muito mais potencial. Do que ele apresentou. A gente tá falando aqui porque a gente realmente tá aqui pra apontar os defeitos. Mas o Cris, ele é excelente, cara. Põe no confronto. É que ele tem uma estrutura muito boa ali, né? Uma estrutura muito favorável. Só que ainda tem agrupamentos que estão deficientes que... Quando ele tiver proporções melhores, ele vai conseguir... Caramba, o Russo chamou no mesmo. Colocações mais expressivas, com certeza. Porque ele tem uma ótima linha. Concordo que o Cris melhorou à noite. Olha os cortes das pernas, como entraram mais. Também melhorou a cor dele, tá? A cor dele também e o brilho também não tava ajudando nas prévias. Então, às vezes, o físico nem melhorou tanto assim. Mas como ele melhorou a cor e o brilho, já dá um aspecto de físico renovado. Que é muito comum, né? Entre prévias e finais. O Edu fala uma coisa. Fala, Renato. O pessoal fala, nossa, como o atleta melhorou à tarde. Não tem como fazer muito milagre. Às vezes é uma tinta melhor colocada e um brilho melhor colocado. É. Vocês acham que o Russo entregou 100% do que ele pode apresentar ainda? Não, não. Nem de perto. Também acho que não. Ou seja, esse homem aí, bizarro. Esse menino, né? Bizarro. Ainda pode ser muito mais impressionante. Pode. O impressionante dele, a gente vendo ele no backstage relaxado ali, ele não chama atenção. Isso, eu ia falar isso, que ele, quando você olha, ele não chama atenção, aí ele vai e arma. Eu olhava ele no backstage andando e falava, ih, o glúteo não tá na condição. Mas ele posando, você vê fibra no glúteo, você vê muito detalhe. E ele armando a pose, ele cresce demais, né? Porque como ele não é uma pessoa muito alta, ele deve ter o quê? 1,75m, mais ou menos? A estrutura, né? A estrutura dele impressiona, porque ele é muito largo, cara. Essas pernas dele é de outro planeta, cara. Ninguém tem essas pernas. Meu Deus do céu, cara. Esse mais musculoso dele é o que eu acho a pose mais fantástica dele, cara. Aliás, eu acho que a gente nunca viu uma perna tão grande no Brasil. Esse mais musculoso, olha, ele parece... Você é louco, velho. Fica tipo um super-herói, né, cara? Muito foda. E ele é alemãozão, né, cara? Assim, tão impressiona ainda mais, que gritando aqueles dita alemãozão, fica parecendo aqueles desenhos animados. E eram três atletas bons, é o terceiro cara ali, eu não sei o nome dele. Mas é bom também, viu? Eu encontrei ele e falei, cara, você é bom, irmãozinho. Nossa, que noite, hein, cara? Que noite. Muito bom também, mas é, que noite. Mauricião, confronto do overall. Quando você viu, Pacho, Gustavo Bico, nosso querido Bico, junto ali no backstage com o Russo, você chegou a falar assim, aqui da briga, boa? Cara, no backstage, quando eu vi os dois... Trava um minutinho, Maurício. Eu falei isso, eu falei, eu acho que o Bico vai complicar. De manhã, quando eu vi os dois na fila ali andando, o Bico me chamou atenção. Pela linha, né? E o Bico é muito cheio, né? Essa peitaria do Bico. Mancha muita tensão. Só que eu acho que também das prévias para as finais, ele deu uma piorada no físico. Eu achei que ele juntou um pouco de água. O Bico, ele sempre acorda melhor e vai perdendo condição. Em todos os campeonatos. Aí, você vai ver nas poses de lado ali, o glúteo tinha uma sobrinha, as costas, no duplo bíceps de costas tinha sobra também. Eu vi, assim, uma evolução. O dorsal do Bico está mais musculado, mas o grau de definição que ele precisava trazer para ser campeão ainda não foi atingido. Porque ali, para ele ganhar do russo, era condição, né? Era condição. Ele tinha que trazer um nível de condicionamento a mais do que o russo. Porque se você para para ver, o russo não é muito mais alto que ele. E eles estão na mesma condição. Mas é muito pesado. Então, tem muito mais massa, né? Para um condicionamento próximo. Talvez... Vamos ver nas poses se o Bico ganha no condicionamento. Eu acho que o Bico levava no condicionamento do tronco e o russo nas pernas. Porque as pernas do russo... A profundidade dos corpos. Olha, dá uma olhada nas costas dele, ó. É, aquela sobra de pé ali atrapalhou muito na lombar. Aquela sobrinha de água ali, né? É, o russo já está lisinho. O guto também ficou com uma sobrinha. Cara, a perna de lado do russo, quando ele está de costas, sobra meio metro de perna. O Bico me chamou a atenção, o volume que ele colocou. Agora é o volume de peitoral do Bico e o volume de peitoral do russo. É um ponto que o russo precisa melhorar, o peitoral. O peitoral do Bico é muito bom, né? Ah, mas para pegar o peitoral do Bico também, vou te falar. Quem pega também. Vou falar peitoral melhor que o dele. Está difícil, cara. Não é só o russo, não. O Bico falta por costas. Cara, que linha bonita que tem o Bico, hein? Puta que pariu, que linha bonita tem o Bico. Ali, o semi-relaxado dele ficou absurdo, cara. A perna é muito boa. O vácuo dele é ótimo. Olha ali, cara. Olha o braço, como ele não perde para o russo. Qual será a altura do Bico? Um metro e setenta e dois. Puta, uma altura complicada para duzentos e doze, cara. Um setenta e um setenta e dois no máximo. Saiu, Maurício. Olha a pose de lado do glúteo, viu? Ali foi o ponto que levou vantagem o russo. É. Não estava mastigando ali forte, né? Estreando. Também era o Bico e o russo ali também a briga, né? Só o Bico e o russo. O rapaz que está ali do lado do russo, ele foi o coveral da Classic. É o Jimmy, né? Isso. Estou para o bíceps ali, eu não... Vamos ver se eles abrem espaço, porque não tinha espaço para o Bico para usar. As costas do Bico melhoraram, hein? Ele pôs mais volume ali embaixo. Caraca, volume e espessura. É. Conseguiu mais volume ali. Nossa, como melhorou as costas do Bico, cara? Os detalhes dele é melhor, né? Ele só faltou... Caramba, mas o Bico estava bem... Se ele trouxesse mais condicionamento, ele pegava o russo. Olha aqui, vou te falar que o russo é muito bizarro, cara. É muito grande, velho. Porque se ele apertasse um pouquinho mais na condição ali, velho... Olha o... Só que você viu que de volume não... Não foi assim. É, não é falar assim... Ah, pô... É imbatível, não. Por exemplo, entre Cris e o russo, eu vi uma distância muito grande. Não, o Bico está na frente. Entre Bico e o russo, eu não vi, não. Não, o Bico está na frente do Cris, com certeza. Mais completo, né? É o que eu falei, o que faltava no Cris é o peito, que o Bico tem muito. Falta costas para o Bico, mas o Bico tem mais costas do que o Cris. Não, e mais condição, sabe? Assim, mais hard. Olha a cintura do Bico, desgramado. O danado russo chama para o pau, hein? Ó. Essa pose empurrada. Tem pose que o Bico bota do lado mesmo, fica para o pau, velho. O russo deu uma empurradinha ali, tipo... Deixa eu, caralho. Ele estava muito confiante, né? Ó, e se chamou só os dois, é porque não estava naquela coisa sem sombra de dúvida. É, o russo até desacreditou, né? O russo não acreditou que chamou de novo. E o russo foi juntando água ali no confronto, ó. Eu também, eu ia falar isso agora. É impressão minha ou está perdendo condição o russo? Porque as pernas dele foram perdendo condição. Olha lá. É um pouco mais de condição. Não foi almoço grátis, não, hein? Não. Não. Não foi almoço grátis. Não foi nos detalhes. O russo era gigante, né? E aí o Bico faltou um pouco mais do condicionamento. Mas se o Bico estivesse pronto mesmo para falar assim, ó, está 100% condicionado... O detalhe do glúteo e nas costas que puxou muito para o russo. Se o Bico estria esse glúteo com um pouco mais de força e essa lombar estivesse um pouquinho mais seca, ele estava complicando a vida do russo mesmo. É, você vê aí que o russo perdeu condição mesmo. É. Ah, mas não foi almoço grátis, não, cara. Porque eu vi muito comentário. Ah, passou o carro. Não. Não tem que passar o carro, não, velho. Para quem estava lá, viu. Que não foi... Se tivesse mais uma rodada aí, ficava ruim para o russo. Exato. Porque o russo foi perdendo condição. E foi perdendo pump também. E a cor do bico está melhor, velho. É. Isso ajuda também. Mas o bico... O russo está com a cor bonita também. Gostei. É um pouquinho mais claro, mas está evidente. Na sua opinião, Itinho Lima, foi justo? Eu achei justo. Eu achei justo porque, assim, o russo, ele é gigante. Ele tem quadríceps, como poucos, muito fatiado. No tronco dele, eu confesso, não gosto do peitoral dele. Eu acho que falta volume. E o braço dele é bom. Mas quando vira de costa, toda a região das costas dele... Falta detalhamento. Falta muito detalhamento. E já o bico não falta. Então, assim, quando eu olho o bico, se aquela pele ali estivesse colada mesmo, aí eu vejo o bico vencendo o russo. Eu vejo uma trata mais proporcional. O bico mais proporcional, mas não na condição ideal. Pacho! Eu acho que foi justo. Foi no detalhe. Foram poucos detalhes. Se o bico traz essa condição, ele podia ter ganho. E o russo tem bastante coisa para melhorar. Só que é um cara de 25 anos, né? Ele é muito absurdo. O bico tem quantos anos? Acho que é 29. O bico é novo também. Júlio? É o que eu falei, cara. Se você for colocar, assim, proporções, o bico tem uma proporção, uma estética mais agradável que a do russo. Mas a massa do russo compensa. Essa estética não tão ajustada quanto a do bico. Não que o russo não seja estético, ele também é. Mas o bico, ele traz aquela coisa da beleza apolinária mais evidente. E se o bico conseguisse trazer um grau a mais de definição, com certeza ele teria levado o russo. Bom, eu vou nas palavras do meu ídolo Eduardo Corrêa. Fisiculturismo é pose. E pose por pose, eu acabei não vendo nenhuma pose dando absoluta vitória para o bico. Então, quando a gente olha o conjunto da obra, eu vejo o bico com um físico lindo, com um excelente condicionamento, com boas proporções. Mas na pose por pose, por exemplo, uma pose que o bico ganharia, peitoral melhor lado. Que era para ter ganho, não ganhou. Para ter ganho, mas pelo detalhamento de glúteo, não ganhou. Duplo bíceps de frente, o russo é cabuloso no duplo bíceps de frente. É difícil ganhar do russo, ele fica muito grande. E os quadríceps dele ficam proporcionais ao tronco, porque ele é muito largo. Duplo bíceps de costas, o bico ganharia essa pose se não tivesse aquela água na região do lombar. Mais musculoso, eu não consigo ver um atleta amador ganhar do russo no mais musculoso. Ele é muito assustador no mais musculoso. Pose de abdominais, também não vejo, porque nos abdominais há uma pretuberância muito grande do quadríceps, que é um ponto forte do russo. Expansão de dorsais, talvez o bico ganharia, mas o russo também expande bem a dorsal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.